As vezes eu pergunto pro coração Quando eu te vejo tento me controlar Mas a boca seca, eu perco a respiração Até tentei, mas não consigo não dar Deletar você da mente É impossível, eu só penso na gente Tá difícil, eu não vivo longe de você Tô indo aí te ver Tum-tum-tum bateu na porta, corre pra me atender Tô aqui do outro lado esperando você Põe o som do roupa nova, Elton John o pedis Tô com o cheiro que cê gosta pronto pra te fazer feliz As vezes eu pergunto pro coração Quando eu te vejo tento me controlar Mas a boca seca, eu perco a respiração Até tentei, mas não consigo não dar Deletar você da mente É impossível, eu só penso na gente Tá difícil, eu não vivo longe de você Tô indo aí te ver Tum-tum-tum bateu na porta, corre pra me atender Tô aqui do outro lado esperando você Põe o som do roupa nova, Elton John o pedis Tô com o cheiro que cê gosta pronto pra te fazer Tum-tum bateu na porta, corre pra me atender Tum-tum-tum Tum-tum, esperando você Põe o som do roupa nova, Elton John o pedis Tô com o cheiro que cê gosta pronto pra te fazer feliz Tum-tum-tum, pra te fazer feliz Tum-tum-tum pra te fazer feliz Abre pra mim